A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em comemoração aos 50 anos de regulamentação das profissões de medicina veterinária e de zootecnia. As duas profissões foram regulamentadas em 1968. Atualmente, só no estado de Santa Catarina, existem mais de 6.300 profissionais atuando como médicos veterinários e cerca de 200 como zootecnistas. Apesar das duas profissões envolverem o trato e o cuidado com animais, elas são diferentes entre si. O médico veterinário é um profissional de atuação ampla. Ele atua desde a produção animal, passando pela clínica veterinária, pesquisa, meio ambiente. Então, todas as questões relacionadas aos animais são de competência do médico veterinário. E já o zootecnista, ele participa mais das questões produtivas, nutrição, bem-estar animal, melhoramento genético, as questões da cadeia de produção animal. Durante a sessão especial, entidades e profissionais que contribuíram para o desenvolvimento das duas profissões foram homenageados. As falas destacaram a importância do trabalho desenvolvido por médicos veterinários e zootecnistas. A classe médico veterinária vem prestando um grande serviço ao longo desses 50 anos, especialmente no que diz respeito a ser um estado livre de febre aftosa sem vacinação, o que confere ao estado e ao Brasil, então, um estado sanitário de alto nível, haja vista que os colegas médicos veterinários vêm se empenhando ao máximo, não só para conquistar, mas inclusive na manutenção. A sessão foi precedida pelo deputado Maurício Scudilar, que reforçou a importância das duas profissões. Mais um reconhecimento dessa casa legislativa, aqueles que prestam um relevante serviço à sociedade catarinense, a nossa qualidade de produção que nós temos no estado, que é destaque, a orientação aos produtores até à indústria, enfim, toda a agricultura catarinense, a suinocultura, a bovinocultura, depende da orientação desses técnicos.